Atenção para a reportagem inédita, acaba de chegar a reportagem, dá a imagem dela por favor, você de todo o Brasil que sintoniza a partir de agora na Record, ela é popular. Ela ficou famosa após participar da Fazenda, abre o áudio. Uma morte misteriosa. Polêmica. Dona de um endereço caríssimo no Rio de Janeiro, foi encontrada morta ontem à noite, a ex-participante da Fazenda 7, Heloísa Faisol. A polícia quer saber agora em que circunstâncias ela morreu, acompanhe comigo a reportagem da noite. Heloísa Faisol tinha 46 anos e foi encontrada morta no apartamento de Morava, em Copacabana, na zona sul do Rio. A polícia militar informou que foi chamada para retirar o corpo no fim da tarde desta quinta-feira. As causas da morte são investigadas. Heloísa Faisol participou da sétima edição do reality show da Record TV, A Fazenda, em 2014, e ficou em terceiro lugar. Heloísa Faisol era conhecida por contrariar a família da alta sociedade carioca. Depois de estudar moda em Paris, ela passou a frequentar o Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio, onde se apaixonou pelo funk e passou a ser chamada de Helo Quebra Mansão. O corpo de Heloísa Faisol foi levado para o IML, na Leopoldina, região central do Rio. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e empelho. O que importa é o caráter.